Eu sou gaúcho neste rio grande nascido Já fui parido, cultivando a tradição Cresci nos campos, farejando as minhas cantigas E fui templado a bola antiga nos braseiros de galpão Cresci nos campos, farejando as minhas cantigas E fui templado a bola antiga nos braseiros de galpão Quando o setembro mete a cara no meu pago No campo eu trago o mais gordo da tropilha Aparo os cascudosos, sigo adelgaçando Me preparando pras festas, santo a roupilha Aparo os cascudosos, sigo adelgaçando Me preparando pras festas, santo a roupilha Engraixo a pele, esfrego, enxuma no laço E no vistaço cê está limpo os meus xergão No milho gasto, quilo potre, eu tiro a balda E para a tara, meia espalda, meu palado é corgurão No milho gasto, quilo potre, eu tiro a balda E para a tara, meia espalda, meu palado é corgurão Chapéu batido já das lindas de mangueira Bota potreira e um tirador já sovado Sobre o lumbilho, um pelego de merina E um par de espora e um mango cabo de alpaca Uma bombacha de dois panos, gabardina Mais a faixa correntina por debaixo da guaiaca Uma bombacha de dois panos, gabardina Mais a faixa correntina por debaixo da guaiaca Junto com a xaira, atravessado nas cadeiras A caniceira, a relíquia que é preso tanto Minha banana sobre os pelego, um resguardo Feito de couro, um repardo, bordada nos quatro cantos Minha banana sobre os pelego, um resguardo Feito de couro, um repardo, bordada nos quatro cantos Do meu pescoço um chimango, este é piado Guardo um legado que já trouxe de família Minha documentária toda simples não tem luxo Pois assim era o gaúcho dos ancestrais sua roupilha Minha documentária toda simples não tem luxo Pois assim era o gaúcho dos ancestrais sua roupilha Quando o setembro não mete a cara do meu pago No campo eu trago o mais gordo da tropilha Aparo os casco todos sigo adelgaçando Me preparando pra sua estança sua roupilha Aparo os casco todos sigo adelgaçando Me preparando pra sua estança sua roupilha Aparo os casco todos sigo adelgaçando Aparo os casco todos sigo adelgaçando